Décima nona legislatura. A presidência solicita aos deputados e a deputada Laura Serrana que façam seus registros biométricos no terminal. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A finalidade desta reunião é apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir votação e proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 4.776, bado 2017, no segundo turno, do qual designou como relator o deputado Fernando Pacheco. A presidência comunica que estão abertos os prazos até o dia 30 de maio de 2019 para o reconhecimento, para o recebimento de emendas aos projetos de resolução nº 9, 10, 11 e 12 de 2019 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do Tribunal de Contas de Minas Gerais, referente ao exercício 2015 a 2018, protocolados na assessoria da comissão de 8 às 18 horas. e até o dia 10 de junho de 2019 para o recebimento de emendas ao projeto de lei nº 734, barra 2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2020 e da outras providências, LDO, protocolado por via eletrônica. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Pois é, vamos suspender. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos para tomarmos algumas providências preliminares pertinentes a essa reunião. São suspensos os trabalhos. Artigo 226 da nova redação, parágrafo 6º da lei 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Aqui já foi lido o parecer, continua em discussão, mas nós queremos aqui apresentar, então, a proposta de emenda número 1 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei 550, barra 2019, foi retirada pelo autor da emenda, que é o deputado Ulisses Gomes. Ulisses Guimarães ficou longe. Aqui, sobre a mesa, nós temos a emenda número 2, ao substitutivo número 1, que diz o seguinte, substitua-se no parágrafo 8º do artigo 225 da lei nº 6.763, de 1975, acrescentado pelo artigo 2º o termo 15 por 30, quer dizer, tinha 15 dias, era um prazo que foi estabelecido, sem medo, nós, em um acordo, um acordo da comissão, que foi discutido com o governo, passou para 30 dias. Então, essa é a emenda número 2, da deputada Laura Serrano. E a emenda número 3, ao substitutivo número 1, acrescente-se onde convier o seguinte artigo. O artigo fica acrescentado à lei nº 6.763, de 1975, o seguinte artigo 225b, na hipótese de benefício ou incentivo fiscal ou financeiro fiscal relativo ao ICMS, cuja concessão dependa de pedido de regime especial por parte do contribuinte, a Secretaria de Estado da Fazenda terá o prazo de até 180 dias, contados da data do protocolo do pedido para decisão nos termos do regulamento. Assinado, deputado Ulisses Gomes. São as duas emendas que nós vamos, então, por... A presidência, na condição de relator da matéria, se manifesta favorável às duas propostas de emendas. Continua em discussão o parecer. E as emendas. Alguém quer fazer alguma discussão rápida? Se não, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, salvo emendas. Número 2, 3. Os deputados que aprovam, e a deputada Laura Serrano é presente, que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Agora nós vamos colocar em votação as duas emendas, número 2 e número 3. Aqueles... O deputado e a deputada Laura Serrano queiram se manifestar favorável ou não, quem estiver de acordo com o parecer, permaneça como se... Com as emendas, número 2 e 3, ao parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Agora é dada a nova redação, ao parecer. Na terceira fase, nós indagamos os senhores deputados, senhoras deputadas, se querem se manifestar ou fazer alguma consideração, ou acrescentar qualquer coisa a mais, ou declaração de voto, não havendo quem se manifeste, cumprida a finalidade da reunião, nós agradecemos os senhores deputados, determinamos a lavratura da ata e convidamos os deputados para a próxima reunião de quarta-feira às 10 horas. Quarta-feira próxima. Obrigada. 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 Obrigada.